Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Amém? Ótimo. Então, depois a gente vai falar sobre isso daqui, ó. Sending virtual hug, na parte das orientações de Káfra. Isso vai ser só amanhã, só amanhã de manhã, que vai estar no horário mais café. Hoje a gente vai falar de Vata mais tarde. Então, fechando o que a gente falou no último vídeo, Aqui está uma bibliografia básica, para quem quiser entrar em contato mínimo com esse tema da psicologia védica em relação ao Jyotish. Tem o Astrology of the Seers, que é, digamos assim, uma coisa para você ter um primeiro contato com a cultura, com o pano de fundo, do David Frode. Esse Astrology of the Seers, você vai ler ele, dar uma boiada, ver uns desenhozinhos maneiros e tal, mas não vai entender quase nada de uma forma aplicada. Você vai ter um primeiro contato com a astrologia védica, ok? Que aqui ainda não está chamando de astrologia, no sentido mesmo, né? Esse daqui já é uma aplicação maior para o mundo do Ayurveda. É a Ayurvedic Astrology, que também é do David Frode, que ele escreveu depois desse Astrology of the Seers. E esse daqui é um livro já mais aprofundado, para quem quer ter uma visão assim mais completa da coisa, de uma forma, o que esse livro vai falar em uma página, esse daqui vai falar em 3, 5. Que é o Light on Life, do Howard DeFoe e do Robert de Boboda, que é um livro assim para você, tipo, entender uns 30, 40% da primeira vez que você lê, certo? Mas é um livro muito bom, antes de, eventualmente, você começar a ler um livro mais pesado, nesse sentido. Ok? Foi? Opa! O Vata jogou o que a gente vai fazer agora, lá para baixo. Então, vamos continuar com a parte de Vata, Pita e Kafa, dentro do conhecimento de Ayurveda mais comum. Agora que o Agni das pessoas não está brigando comigo, eu estou todo mundo feliz e contente aí dentro. Vamos falar sobre a relação de Vata, Pita e Kafa com o Ritu e Desha. As palavrinhas novas. Ritu. Ritu é a palavra que vai dar origem à ideia de Rhythm, a ideia de Ritmo. E Ritmo significa o passar do tempo dentro de uma maneira ordenada. Ok? Então, essa palavra, ela é Rit. 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 Bom. Então, Rit. Rit. Não é Rit. É Rit. Então, isso está relacionado a um aspecto que a gente vai falar mais detalhadamente, que é a questão do passar do dia, do passar da semana, do passar do mês lunar, do passar do ano solar, do passar das fases da vida. Então, são vários ciclos de tempo que a gente tem. E Desha, que é o espaço geográfico. Eu já aprendi com a doença. Deixa. Tá? São dois aspectos fundamentais para a gente avaliar o nosso management, nossa capacidade de estar a par com a nossa saúde. Ok? Bom. O que é a definição de saúde no Ayurveda? Uma primeira definição de saúde, isso tem um vídeo que eu botei aí outro dia, é a rúgia. A rúgia é a capacidade da gente não estar se sentindo mal. A rúgia. Não sei se esse é a rúgia com Y ou não. Isso é o quê? Deixa é o espaço externo, mas tem um certo grau o espaço interno também. A rúgia é quando você fala assim, ah, eu não estou padecendo de nada. Não estou com dor em nenhum canto. Não estou assim com nenhuma queixa exatamente forte. Ok? Eu só não me sinto mal. Certo? Mas não se sente bem? Você não se sente mal. Bom. Capacidade de não estar mal. É. Condição. É. Condição de que você, assim, ah, estava mal, isso aqui, agora eu não estou mais mal. Tá? Qual é que é o efeito de deixa aí a caixa? A caixa é um princípio de campo. É. Ou a caixa compreende vários deixos. Assim é como se você estivesse pensando num continente no país. Tá? O outro é suasta. Suasta. Esse suá, aqui, é um suá que significa ser. É princípio de consciência. Esse suasta, você tem uma sensação de que você se observa o tempo todo e você se sente relativamente capaz de fazer as coisas que são boas para a tua saúde. Certo? Você está seguindo a tua rotina ayurvédica de uma forma que você se sente, assim, saudável. Ok? Então, aqui você não está só mais não padecendo. Aqui você está dentro do que é a nossa definição de saúde. O estado da OM, W, M, qualquer coisa. World. Qual é a Associação Mundial de Saúde? OMS. OMS. Não. World. Não. Organização Mundial de Saúde. É. Organização Mundial de Saúde. Não, tudo bem, mas qual é a sigla aí? W. Ah, porque em W é... Health. Health. Tudo que seja. Bom, mas tudo bem. É, mas assim, a definição da OMS de saúde está muito próxima desse sentido aqui, que é mais do que um estado de evitar a doença, é um estado onde você se sente bem física, psicologicamente, socialmente, e tem uma galera querendo botar dentro dessa definição espiritualmente também. World Health Organization. World Health Organization. World Health Organization. W-H-O. Então, essa é mais ou menos o que a nossa cultura, vamos chamar assim, ocidental, chama hoje em dia de saúde. Não é o foco aí, não é a doença. É o estado de bem-estar. Só que esse estado de bem-estar ainda está principalmente relacionado a coisas físicas. Certo? É assim, você não está com nenhum problema no teu fígado, você não está com nenhum problema na cidade onde você mora, você não está com nenhum problema na sua família. São coisas que existem física, materialmente. Ok? E tem uma outra definição de saúde, no Ayurveda, que é suca. Que é a galera do... Como é que é aquele mantra do Prembado, Bel? Qual é isso? É... Que tinha parte do Duca que me cheiraram. Eu vou ver se na minha cabeça aparece de novo. Isso aqui é um, né? Suca... 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 W-A É... É um... É um... É um... É um... É um... Depois eu vou ver se eu lembro disso. Mas assim, tem suca e duca. Tá? Su... Sempre que aparecer su, ou sudarshan, a visão é apropriada. Suca, o espaço é apropriado. Tudo que aparecer su significa adequado, bem feito, harmonioso, direito, legal, ok? E Ká é a mesma coisa que está no Akash. Ká é essa capacidade, assim, de ambiente, ok? Normalmente traduzido como espaço, mas muito é essa noção de ambiente. Então, suca é o lugar onde você se sente plenamente confortável com o todo. Então, aqui, de alguma forma, você se sente bem espiritualmente também. Certo? Você não está se sentindo só bem porque você está trabalhando legal, ou porque você está num relacionamento legal, ou porque você está fazendo uma viagem legal, ou porque não sei o quê. não é sair da dimensão mais densa e você passa a estar se sentindo plenamente bem, espiritualmente bem, ok? E esse é o objetivo do yoga e do Ayurveda. O nosso entendimento de saúde se volta prioritariamente para a ideia de suca. São três entendimentos de saúde? São três níveis. São três níveis de saúde. Então, condição de não estar mal ou ácnia? É, arúgia. Mas qualificação disso? O que a gente tem que saber disso? Calma. Suácida eu não peguei. Suácida é quando você está sem estar mal e você está bem e você tem uma capacidade grande de seguir as coisas que são boas para a sua saúde. Você está... Não estar mal e consegue seguir o... É, você está estabelecido no ser. Esse suácido está... Então, você consegue seguir... As coisas que fazem bem para você é que você está, de alguma forma, feliz pela sua saúde. Mas você não se sente num estado de graça. O estado de graça está dentro desse suca. E atenção. Esse suca pode acontecer num estado onde você está enfermo no hospital. Só para deixar claro que essa coisa não é uma progressão linear, no sentido... Saí de ar, fui para ver e fui para si. Mas esse é o entendimento mais pleno de saúde. No sentido onde não há nenhum grau de aflição. E a sua presença é uma presença onde você desfruta absolutamente da vida. Parece filosofia, né? Tipo... Não é um nirvana, porque você no nirvana, você está dissolvendo o processo psíquico. No suca, não. Você ainda está aqui e você está com a sensação de que você está tomando o melhor sorvete da face da terra. Mas você não está tomando esse sorvete. Você está tomando essa sensação. Ok? Tá? Essas são as definições de saúde. Ok? Que é uma coisa importante, se a gente está querendo cuidar de vata pitikafa, a gente tem que saber por que a gente está fazendo isso. Certo? Fizemos a definição de saúde. Tá? Agora a gente vai fazer as formas para que a gente consiga conciliar vata pitikafa em ambientes, deixa, nesses ambientes em estado rítmico, rt, para que a gente tenha suca. Certo? Por que a gente faz as coisas no Ayurveda e no Yoga? Porque a gente entende que suca é um espaço onde a gente merece viver de uma maneira plena. Foi? Beleza? Então, isso daí a gente pode passar para o ponto do rito e deixa. E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então, entre em contato e marque uma sessão. Amém.